A CIDADE NO BRASIL 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 EM LEGENDAS O que é do Guilherme? É daqui см sector olha o avô, olha o que o avô está a fazer manda beijinhos manda beijinhos manda lá um beijinho diz adeus filho, diz adeus faz uma feia olha o felipe está aqui também faz uma feia o que é que está a cá de gato ali achas que confunde-se com as árvores a avó confunde-se com aquela árvore rabalhuda ou sou o que já beijinhos há mais olha porque tens que ir conduzir porque não tem conduzir está, está e está no facebook é, sempre tem que provar com a ó Mariana trazem um copinho trazem um copinho para não me estares a chatear a dona da Sá tem o meu nome na outra no outro rótulo esta foi só, está ali esta não tens copinhos pequeninos de café está ali da lá sou eu está ali lá esta coisa do barba olha para onde eu é, é sim senhor é, é sim senhor consegues torcer um bocadinho sem ser demais não é a máquina é o gargal está bom, está bom está bom e a receita qual é está bem eu sei, mas o que é álcool ou aguardente só tem aguardente aguardente, vinho, açúcar não põe canela há quem põe canela eu estou a provar esse café se queres ver eu também quero é é verdade toma, toma lá se a gente prova isto então é boa, é boa é, eu também quero só um bocadinho aqui é boa é pronto pronto é boa é boa é boa é boa é que é mesmo licor é que é mesmo licor é anywhere e a gíngia fez-me fez-me confundir-teael com as árvores estás no meio das árvores o gajo foi desなんです vou-me o leite vai-lá na volta do leite astros dela esta é a margarida queria ver-se com o senhor É da árvore ao chão. É da nariz. Então o que é que foi? Ah, caiu ali. Puxou aí. Foi uma cabeçada. Foi uma cabeçada. Olha, está escondido. Está escondido. É da marinha. Eu acho uma bota. Ficou tia. Ficou tia. Ficou tia. Ficou tia. Margarida, desculpe. 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 Obrigado. Olá, estás bom? Eita, até que o chá é. Estava a ver se apanhava ali um bêbado, mas ele não estava boidinho. Então, está a fazer o recolhe. Quem é este carro? É teu? É meu? É teu. Tu não é meu pai? Eu acho que sim, já o paguei. Está muito bonito, até serve de espelho para nós, olha ali. Não dá nem para os cérebros. E o Rui também, há a ver. O Rui? É o Miguel. Eu estava... Depois quando eu falo... Os costas são todos iguais. Não dá nem para os cérebros. Mas é. Estava com o Rui. Está ali ao lado. Puta, mas lá está. Está lá. Isto é um espelho. É cara, Luísa, o rapaz. É não, está ali, olha a luz.